No sul de Minas, os moradores cansaram de esperar por uma atitude da prefeitura. A população perdeu a paciência e resolveu colocar a mão na massa. A reclamação deles é por conta da falta de manutenção nas ruas do bairro Dr. Jefferson de Oliveira, ou Coab 2, como também é conhecido. As ruas estão todas esburacadas, por isso eles decidiram improvisar uma operação de tapa-buracos. Nós recebemos esse vídeo que você viu antes ali, que mostra os moradores trabalhando. Dá uma olhada, os próprios moradores. Nossa equipe foi até o bairro para mostrar essa situação na cidade de Campanha, que está um caos na cidade. Vamos ver, balança aí. Este vídeo foi enviado para a nossa produção para denunciar o descaso com a população do bairro Dr. Jefferson de Oliveira, ou Coab 2, como é mais conhecido em Campanha. Cansados de conviver com tantos buracos, os próprios moradores resolveram tomar uma atitude. Eles alugaram um caminhão para transportar cascário para o bairro, numa tentativa improvisada de tapar os buracos por conta própria. Porque o ônibus circular, eles iam parar de circular, de rodar aqui na Coab. E nós precisamos do circular. Aquele buraco estava demais, então nós tomamos essa tentativa de arrumar o cascário e tampamos os buracos. Estava muito difícil a nossa vida aqui. Porque a gente pega o carro, a gente passa ali, sempre está dando problema. Aí nós reunimos, fizemos uma vaquinha e pagamos o caminhão para trazer o tudo. Mesmo com a tentativa dos moradores de amenizar a situação, eles têm passado dificuldade para trafegar aqui nas ruas. Principalmente em dias de chuva, como hoje, que os buracos que estão espalhados pelas ruas dos bairros têm se transformado em armadilha. Tanto a pé quanto de carro, mas os buracos são apenas um dos problemas do bairro. A impressão é que o local está abandonado. Essa área seria usada para lazer dos moradores. Havia a expectativa da construção de uma quadra de esportes. Mas agora, a área está assim, coberta de mato. A prefeitura não fala nada, absolutamente nada, não se manifesta, ninguém veio aqui. Mas na hora de vir pedir voto, todo mundo vem, batendo a palma na casa da gente, pedindo votinho. Então, acho que a gente não quer nada, a gente só quer o direito dos moradores aqui do bairro. A insatisfação é unanimidade entre os moradores. Eu gosto de morar aqui, mas às vezes eu fico chateado, porque várias casas aí já estão escritas vendas, porque eu já perguntei, por que ele está vendendo? Ah, eu estou desanimado, meu bairro, eu vou embora. A gente perde o gosto de morar aqui, entendeu? E é o único bairro da cidade que está desdeixado. Mas muitos ainda guardam a esperança de que melhorias podem ser feitas. Tem esperança ainda, tem esperança. É a última que morre, né? A prefeitura de campanha informou por meio de nota que o processo licitatório para as obras de recuperação do asfalto já está em andamento. E a abertura dos envelopes está marcada para o próximo dia 16. Já as obras da quadra estão sob responsabilidade de uma empresa contratada, que será acionada para fazer a troca e os reparos necessários na estrutura. Ô, Roberto Silva, prefeito de campanha, Roberto Silva, ajuda esse povo aí, Roberto Silva. Como é que faz? Ajuda esse povo aí. Olha a situação. Imagina que vergonha. A pessoa vem de fora, passa para a cidade de campanha e chega aí e entra no bairro. O bairro é tudo esburacado desse jeito. Tudo é pior. Ajuda esse povo aí. Põe os funcionários da prefeitura na rua. Eu conheço o prefeito Roberto Silva. Boa pessoa, gente boa. Mas tem hora que você parece que fica meio, né? Esquece da vida. Ô, Roberto Silva, filma aí com esse povão aí. Vamos mudar esse povo aí, porque é o negócio seguinte. De chuva agora é difícil. É, mas você imagina o próprio morador ter que pegar terra no caminhão lá para poder tampar um buraco necessário de terra. Vamos pavimentar isso aí. Vamos pôr asfalto. Eu também chamo aqui de paralelo epípedo, né? É como eu chamo também, bloquete. Eu achei mais redondo. Põe umas pedras aí, ó. É, né, Carlão? O que que foi?